E já que estamos falando de futebol, vamos continuar nos gramados para falar de Autos. É após a vitória do fim de semana diante do comercial, o time se reapresentou ontem sem a presença dos titulares. Além disso, a comissão técnica da equipe tem tido dor de cabeça com o departamento médico lotado. O Autos se reapresentou ontem e deu início aos treinos visando a partida contra o 4 de julho pela quinta rodada do Piauiense. Até lá, Fernando Toné terá uma semana para corrigir situações que o incomodam. A gente ainda apresenta muita dificuldade quando está sem a bola. Então a minha preocupação maior a partir de agora é fazer com que esse time jogue da maneira com que eu gostaria que fosse, porque ainda está longe do que eu considero ideal, sem a posse da bola. Uma marcação mais em cima, uma marcação mais forte, uma recuperação da posse da bola com mais rapidez, para que a gente tenha um time melhor, um time mais competitivo. Ele mostrou ser competitivo, mas ainda está longe daquilo que a gente almeja um Autos. Então a tendência é a gente trabalhar mais esse período agora, eu vou dar uma ênfase maior à marcação. A reapresentação foi sem a presença de todos os titulares. Dentre os presentes, o meia Diaguinho, que retorna ao Autos e já teve oportunidade de estrear com o time. Para mim, sempre bom retornar aqui, porque foi um clube que me acolheu, um clube que eu aprendi a gostar. E espero ter um desempenho tão bom quanto do ano passado. Por outro lado, o Toné pode não ter em campo dois dos seus jogadores titulares. Netinho e Micael deixaram o último jogo lesionados. O volante é quem mais preocupa. O Netinho, a lesão foi um pouco mais séria, porque senão ele teria voltado. Não ia deixar a equipe com uma menos, eu conheço o jogador. Então tem que aguardar o exame agora. Inclusive, hoje eles estão indo fazer exame, tanto ele quanto o Micael. O Micael aparentemente preocupa menos, mas o Netinho eu acho que vai ficar algumas rodadas de fora. Com os dois, agora são cinco jogadores entregues ao departamento médico. E com o DM cheio, Toné terá dor de cabeça para escalar o Autos nas próximas rodadas. A gente se preocupa com isso, eu converso muito com o Thiago, que é o fisioterapeuta, com o André, o preparador físico. E a gente toma todos os cuidados. Mas mesmo assim, isso é uma coisa que a gente não consegue controlar 100%. É um ponto que a gente conta um pouco com a sorte também. É estranho você falar sorte, mas infelizmente tem atletas que vão ao extremo, vão ao limite e não se machucam. Então, acontece, a gente tem que tomar os cuidados. E isso a gente tem feito, para que o grupo consiga o maior número de jogos possíveis sem lesão. E esses jogos quarta e domingo favorecem. É uma situação que preocupa para o técnico Fernando Toneito da comissão técnica. E olha só, no Jacaré, cinco jogadores estão entregues ao departamento médico. E quatro deles com o mesmo problema muscular. São eles Netinho e Micael, como foi dito na matéria agora há pouco. O goleiro Camilo, o zagueiro Lucas Souza, que foi afastado ainda na partida pela pré-copa do Nordeste contra o Jacuipense. E também tem um atacante Giovani. Dentre esses jogadores, apenas Micael e Giovani podem jogar no fim de semana contra o 4 de julho. E só lembrando aí que o Alto está liderando o Campeonato Piauiense com 13 pontos somados. E volta a campo apenas no domingo, às 4 horas da tarde, pela quinta rodada do Estadual. Como foi mencionado na matéria, contra o Colorado de Piripiri. E a partida acontece lá na Arena Itacoatiara. E a partida acontece lá no domingo, às 5 horas da tarde, pela quinta rodada do Estadual.